Olá, este é o Momento Papo de Mãe e o assunto é síndrome mão-pé-boca. Até pouco tempo atrás, quase nem se ouvia falar nessa doença, que tem atingido muitas crianças. Um sofrimento para os pequenos que ficam com bolhas e feridas pelo corpo, boca e garganta. Mas o que é isso? E será que existe uma prevenção? O Vinícius, de dois anos, filho da Natália, já pegou duas vezes. Natália, como ele ficou? Na primeira vez que ele teve essa síndrome, não veio tão forte quanto na segunda. Dessa segunda vez, estourou bem mais na região da boca, da mão e ele não teve nenhum tipo de ferida no pé. Então, daqui a pouco você vai contar como é que foram esses sintomas e o tratamento também. Coitadinho, duas vezes. O doutor Francisco Oliveira, do Hospital Infantil Sabará, é infectologista. Doutor, eu queria entender, eu, pelo menos quando os meus filhos eram pequenos, eu não ouvia falar muito dessa doença. Ela existe, sempre existiu e agora parece que tem mais casos, como é? Sim, é uma doença cuja descrição já é bem antiga, do século passado, do século XX. Ela pode ser causada por vários vírus de uma mesma família, da família dos enterovírus. e tem justamente essa característica que dá o seu nome de provocar lesões na mão, no pé e na boca. Nem sempre ela vem completa, né? Às vezes pode ser só lesão na mão ou só lesão na boca. E em 75% das vezes ela vem acompanhada também de lesão nos pés e nas mãos. Você já tinha ouvido falar dessa doença e quais os sintomas que o Vinícius apresentou primeiramente? Eu conheci essa doença o ano passado, quando ele pegou a primeira vez, foi logo no período escolar, ele tinha acabado de entrar na escola. Como não veio de uma maneira tão intensa, então eu acabei não me aprofundando no assunto. Esse ano ele teve um quadro de febre, apresentou infecção de garganta, foi diagnosticado, foi medicado somente para a garganta. Quando passou a garganta, né? O probleminha da garganta, aí vieram uns sintomas mais fortes. Aí ele teve muita afta na boca, na região da guela, no céu da boca, embaixo da língua e na parte interna da bochecha. Nossa, coitado! É um sofrimento para a criança, né, doutor? Porque essas feridas incomodam, aí ferida na boca, ferida bolha na mão, bolha no pé. Sim, essas lesões costumam ser bastante dolorosas. Então, normalmente, a evolução, o que a gente chama de evolução natural da doença, como é que ela acontece na maioria das vezes? Ela se inicia com um quadro de febre, muitas vezes sem nenhum outro sintoma aparente. Então, nesse momento, se a mãe procura um pronto-socorro ou leva ao pediatra, ele não consegue chegar a um diagnóstico. Porque isso é só uma febre sem nenhum outro sinal. Algumas vezes há dor de garganta precedendo isso daí e, às vezes, vem o diagnóstico de uma faringite ou de uma amidalite. E, na sequência, aparecem as lesões. Então, normalmente, essas lesões começam pela cavidade oral, por dentro da boca. É como ela falou, podendo pegar língua, céu da boca, bochecha, muitas vezes da região que a gente chama de perioral, perto dos lábios. E aí, numa fase mais avançada, ela aparece as lesões nas mãos e nos pés. E é uma virose, né? Quer dizer, muitas vezes a gente vai ao hospital e as mães, viu, doutor, costumam dizer assim, médico, quando não sabe o que é, diz que é virose. Mas é virose mesmo, né? É, então, é extremamente interessante a gente tocar nesse assunto, né, da tal da virose, né? Que é um diagnóstico que a gente, assim, abomina e procura não utilizar. Até porque tem muito esse estigma de, ah, tudo é virose quando a gente não sabe o que é. Mas, na verdade, o que a gente chama de virose? É quando eu tenho qualquer quadro que eu suspeito que seja um quadro infeccioso, né? Provavelmente, pelas características clínicas da criança provocado por um vírus, que eu não consigo determinar ainda que vírus que é esse e qual que é o local da infecção que está sendo mais comprometido. Porque se é uma faringite, eu vou chamar, ah, não vou chamar de virose, eu vou chamar de faringite. Se for vômito, diarreia, eu vou chamar de gastroenterite. E por aí vai. Quando é aquela febre sem sinais, que a gente não consegue dizer de onde que vem e o que é que pode estar causando, aí popularmente se chama de virose e aí ganhou todo esse estigma. Natália, como foi o tratamento? Eu imagino, porque criança doente já é difícil de lidar. Imagina, então, com feridas na boca, que aí não quer comer. Como foi com o Vinícius? Foi bem difícil, né? Ele ficou numa dieta à base de água, de alimentos líquidos. Quando estourou na parte interna da boca, a gengiva dele inchou. Então, os dentes dele pareciam que estavam muito pequenos. Ele não conseguia falar também, tinha muita dificuldade para falar. Até no momento de chorar, ele ficava com aquela feição de dor. Ele não foi bem difícil. Em 10 dias, assim, que foi o auge da doença, ele emagreceu cerca de 3 quilos. Nossa, e dura bastante. Então, são 10 dias, doutora. Normalmente, essa doença pode durar entre 7 e 10 dias. É evolução natural, né? Em algumas situações, nós podemos ter o que se chama de infecção secundária. Então, por conta daquelas lesões, principalmente das lesões da boca, onde a gente sabe que existem muitas bactérias, muitas vezes você pode ter uma infecção bacteriana que se soma àquela infecção viral e, às vezes, leva à necessidade de um tratamento adicional ou da utilização de algum tipo de antibiótico. Então, no próximo bloco, a gente vai falar sobre tratamento. Nosso papo continua daqui a pouco. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e o assunto é síndrome mão-pé-boca. Doutor, a Natália explicou que o filho dela já pegou duas vezes a síndrome e o doutor disse que é porque são vários vírus que podem provocar a doença. Não tem uma vacina para isso? Não, não existe uma vacina justamente por conta dessa possibilidade de termos vários agentes causando a síndrome da mão-pé-boca. São vírus que fazem parte de um mesmo grupo chamado de enterovírus, principalmente um subgrupo desses enterovírus chamados de coque e saque. Mas, doutor, existe uma forma de prevenção? Porque o que a gente tem ouvido é que essa síndrome tem acontecido muito nas escolas, nas creches, com as crianças pequenas. Certo. De fato, essa síndrome mão-pé-boca, ela é muito mais prevalente nas crianças com menos de 10 anos de idade e principalmente naquelas com menos de 5 anos. Como não existe uma vacina, a única forma de prevenir é evitar o contato das crianças. O enterovírus, como o próprio nome fala, entero significa intestino, ele é um vírus que é eliminado nas fezes. Então, reforçar hábitos de higiene, apesar de ele ser eliminado nas fezes, não é a única forma de eliminação. Ele pode ser eliminado... Lavar as mãos, lavar os alimentos, lavar os brinquedos. Ele pode ser eliminado também por secreções respiratórias. Então, a gente sabe que principalmente as crianças pequenas têm mais dificuldade de seguir essas regras. Então, é muito comum que uma criança coloca um brinquedo na boca ou um copo e a outra vai lá e coloca. Então, é super contagioso mesmo. Na escolinha dele, outras crianças tiveram também? Como que foi? Eu perguntei na direção da escola e não tiveram. Até porque quando eu tive esse diagnóstico, eu deixei ele afastado da escola. Ele foi aconselhado a ficar 10 dias, eu deixei ele 15 dias afastado, já para não correr o risco de passar para as outras crianças. E não teve, esse ano não teve nenhum caso. Então, você não sabe como foi que ele pegou também? Talvez tenha sido na escola mesmo. Talvez ele estivesse com a imunidade um pouquinho mais baixa e aí a gente conseguiu combater, assim, né? Já com o diagnóstico da garganta, a gente já conseguiu ter esse diagnóstico também. E aí ele não foi para a escola no período de, né? Que pode ser a transmissão do vírus. Mas talvez ele tenha pegado na escola mesmo. E também porque em alguns casos não aparecem todos os sintomas, mas aí não fecha o diagnóstico dessa síndrome, né? Exatamente. Como não existe um exame diagnóstico, né? Um teste de sangue ou um outro teste de secreção que confirme qual que é o vírus que está provocando essa síndrome, o diagnóstico é puramente clínico, né? É baseado na história que a família conta e no achado, no exame físico que é feito na criança. E daí tem que tratar logo, até para não evoluir para coisas mais graves? Na verdade, assim, não existe um tratamento específico para esse vírus, né? O tratamento é o que a gente chama de tratamento de suporte. Fazer com que a criança permaneça bem hidratada e se alimente o máximo possível. E um medicamento para a dor, alguma coisa assim? Pode ser dado analgésico, antitérmico. Mas aí, doutor, tem que evitar a evolução para essas infecções, né? Porque se fica com feridas, porque muitas mães ficaram assustadas com as notícias que saíram sobre essa síndrome, de casos que evoluíram para meningite, por exemplo, para doenças até mais graves. Então, precisa observar essa questão das feridas mesmo. É, mas não tem uma medida específica que possa ser tomada para evitar a evolução. Entendi. Uma porcentagem das crianças que têm infecção pelo enterovírus pode ter meningite, independente do tempo em que foi feito o diagnóstico ou das medidas que foram tomadas para tratar aquela infecção. E os remédios para os sintomas ajudaram, Vinícius? Sim, ajudaram, principalmente no momento de febre. Foi medicado algumas pomadinhas também para secar as feridinhas externas, para ajudar também na alimentação na hora de comer. e como ele teve a gengiva muito inchada e o médico sinalizou que precisaria fazer a escovação, mesmo incomodando, e aí talvez tenha sido o momento mais difícil. É porque a pasta irrita, né? Sim, o ato dele falar já irritava, já incomodava. Coitada das crianças. Olha, chegou o momento da participação em vídeo dos nossos telespectadores. A síndrome mão-pé-boca também atingiu os filhos da Eveline e da Juliana. A Valentina, ela teve a síndrome de mão-pé-boca. Na verdade, foi um surto que teve no colégio. Praticamente todos os amiguinhos dela da sala tiveram. Dela não foi tão intenso, mas apareceram algumas bolhas na boca. Ela ficou com dificuldade de comer, de tomar água. Fiquei bem preocupada. mas deu febre. A Letícia, ano passado, a gente teve um problema de doença com ela chamada síndrome mão-pé-boca. Então, ela ficou totalmente com a boca cheia de feridas, como se fossem aftas, e algumas bolinhas nos pés e nas mãos. Mas o problema maior foi na boca, a língua e toda a garganta. Então, ela começou a evitar comida, recusar bastante comida, mesmo a gente dando gelado. Ela não queria, nem sorvete, nada. E aí começou a não ingerir nenhum líquido. Levei ao pronto-socorro, e eles preferiam internar, preferiram interná-la, por conta da desidratação, ela estava fraca, tudo. Então, a gente ficou internado quatro dias. Nossa, chegou a ficar internado. Ele não precisou ficar internado, Vinícius. Não, não precisou ficar internado. E tem criança que até pela falta de se alimentar, né, doutor? O que ela falou é exatamente o que pode acontecer com uma complicação da doença. A criança para de se alimentar, para de se hidratar, e algumas vezes a única alternativa é internar a criança para fazer uma medicação na veia, para dar soro, para manter a criança hidratada, enquanto a doença vai seguir o seu curso natural e as lesões vão cicatrizando naturalmente. Então, é importante em caso os pais prestarem atenção se essa criança está se alimentando e principalmente se hidratando. Então, é muito importante tentar adaptar a alimentação nesse momento àquilo que a criança gosta, né, prestando atenção na temperatura, na textura do alimento, uma coisa mais gelatinosa ou pastosa, e com uma temperatura que não seja muito extrema, nem muito quente, nem muito gelada, porque tudo isso daí vai irritar a mucosa, vai irritar as lesões e vai diminuir mais ainda a aceitação. Eu quero agradecer a Natália por ter vindo. Obrigada. Desejar uma boa saúde aí para o Vinícius, para ele me pegar de novo. Duas vezes está bom já. Não, três não dá. Doutor Francisco, muito obrigada. Estou à disposição. Quer deixar algum site? Para quem quiser até mais informações. Sim, quem quiser mais informação pode procurar no site do Hospital Infantil Sabará. É um portal, na verdade, de saúde infantil, onde vocês podem encontrar informações sobre essas e outras doenças. E obrigada também a todos vocês que nos assistem e que mandam mensagens, sugestões e perguntas. Sua participação em vídeo pode ser enviada pelo aplicativo Cultura Digital. É só baixar gratuitamente no seu celular. Até o próximo momento. Tchau. Tchau.